Porque crescem extermínios de animais domésticos em todo o país e parece que está surgindo a boa vontade de desenvolver uma política especial, nacional, para cuidar do assunto. Essa política começa a ser articulada. Vamos à matéria. Exatamente. Será lançada nesta quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Criada com assinatura de 212 deputados, o colegiado vai defender a aprovação de propostas que tenham os animais como objeto principal. Segundo componentes da Frente, é preciso que o Congresso faça uma consolidação da legislação que trata de animais. Há várias leis sobre o tema, mas é preciso unificá-las. Um dos problemas mais sérios é a falta de recursos com que os municípios enfrentam os problemas no caso, no trato com os animais. Casos de extermínio estão sendo denunciados cada vez com maior insistência em todo o país. Olha, e é o que vem realmente acontecendo, né? Ele não precisa ir muito distante, não, para encontrar extermínios em Ribeirão Preto, extermínios outro dia em Pradópolis, aqui em Ananacuara. Na semana passada mesmo, nós conversamos com uma senhora de um bairro naquela cidade, onde estavam exterminando felinos, gatos. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui o fato de que os gatos serão caçados por gatoeiras lá no cemitério, com a justificativa de que os gatos serão, na verdade, castrados, né? Serão esterilizados. Então, a realidade é que a gente percebe que falta uma política nacional para um tratamento humano, um tratamento cristão aos animais. Agora, é muito mais fácil para os municípios desenvolverem esse tratamento, porque crescem extermínios, viu, de animais domésticos em todo o país. E parece que está surgindo a boa vontade de desenvolver uma política especial nacional para cuidar do assunto. Essa política começa a ser articulada. Vamos à matéria. Exatamente. Será lançada nesta quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Criada com assinatura de 212 deputados, o colegiado vai defender a...